Dentro das suas casas, as pessoas acabaram optando por quê? Por usar o alimento como um refúgio. O alimento acabou sendo um conforto, né? O alimento virou aquele comfort food ali, naquele momento de, enfim, tristeza, medo. E o alimento era aquele momento de prazer das pessoas, certo? Porém, o que que acontece? É que as pessoas começaram a habituar o paladar naqueles alimentos mais gostosos, como alimentos ricos em açúcares, alimentos ricos em gorduras, bolo, enfim, doces. Porque era aquele momento do prazer que a pessoa tinha, né? Quando estava dentro da sua casa, naquele momento todo de tensão. E aí, com essa questão do confinamento, isso acontecendo a longo prazo, né? Muitos alimentos gostosos ali entrando, entrando como confortável naquele momento. As pessoas acabaram por adaptarem os seus paladares. O paladar começou a ficar mais ávido pelo doce, pela gordura, pelos alimentos mais açucarados, pelos alimentos mais salgadinhos, enfim. E aí, quem sofreu com tudo isso foi o corpo. Foi a saúde, né? Enquanto a saúde mental estava sendo abalada pelas notícias e tudo mais, o corpo começou a sofrer pelos excessos dos alimentos, né? Mais gordurosos, mais açucarados. E as pessoas começaram a ficar mais obesas, sobrepeso, inflamadas. Começou a aparecer mais doenças, mais dores. Por quê? A imunidade começou a baixar com tanta informação ruim que a gente estava passando para o nosso corpo, para as nossas células, né? Ruim que eu falo em que sentido? Muito açúcar, muito industrializado, muita gordura e excessos, né? A alimentação não estava de uma forma equilibrada. E isso foi trazendo consequência para a vida das pessoas. O que aconteceu? Um saldo aí de 10, 5 quilos, 20 quilos. Eu que estou no consultório, atendendo e lidando com isso diariamente, dificilmente eu pego uma pessoa que não ganhou peso nessa época de pandemia. Que não ganhou 5, 10, 20 quilos, sabe? Por quê? Porque aconteceu justamente isso. O alimento foi usado como fonte de prazer. E aí o paladar vai se adaptando a isso e vira um vício se alimentar dessa forma, né? Optando por mais doces, por mais alimentos gordurosos. E as pessoas acabam hoje, né? Sentindo essas consequências. Depois desse tempo longo aí, dois anos quase que nós estamos nessa situação, hoje a ficha caiu, né? Quando você vai colocar uma roupa, quando você vê que a roupa não está mais cabendo, quando você começa a se sentir mal, com uma energia baixa, sem disposição, quando o sono começa a ficar ruim.